No quadro prato feito de hoje, nós vamos aprender a preparar uma costelinha suína servida com polenta frita e mandioca. Sabe quem adora esse prato? É o cantor Leonardo. E quem vai ensinar a receita pra gente é a própria cozinheira do cantor. Olha só que privilégio, né? Claro que a Jaqueline Mendonça vai contar pra você. Pensa só, sexta-feira, família, amigos, uma comidinha caseira, fácil de fazer. Hum, tudo de bom, não é não? Que tal? Costelinha de porco, fritinha, com polenta e mandioca cozida. Gostou da ideia? Eu também adorei, tenho certeza que você não vai deixar de fazer esse prato. Mas sabe quem vai ensinar pra gente? Essa baianinha, que já é praticamente uma goiana, Cirila Brito, né? Há 24 anos aqui no nosso estado. E detalhe, ela é nada mais, nada menos que a pessoa responsável pela comida, pelo almoço, pelo jantar do cantor Leonardo, da Poliana, do Zé Felipe, da Virgínia e de muito mais. Prazer ter você aqui com a gente na Record. Vem cá, menina. Quanto tempo você começou a cozinhar? A gente quer saber tudo de você. Ah, eu comecei a cozinhar faz muito tempo, né? Mais de vinte e poucos anos, né? Porque eu saí da Bahia, fui pra Brasília, Brasília, saí uns cinco anos lá. E lá que eu vim pra Goiânia e tô lá no Leonardo agora, né? E atenção, hein? Prepara aí, caneta e papel na mão. Pra preparar essa costelinha, vamos precisar de dois quilos de costelinha de porco, limão, um tempero especial aí da sua casa, cebolinha e cebola a gosto. Cebolinha verde, tempero cheiro verde e cebola a gosto. Vamos lá, Cirila. A dona de casa pode temperar a gosto, né? O tempero que ela gosta em casa. Então, eu vou direto, assar assim com a mão. Limãozinho pra fixar o sabor do tempero. Aí eu coloco óleo. Um pouquinho de óleo. A vontade, se quiser colocar. É, a vontade. Mas o pão é pra andar mais rápido e não grudar, né? Porque a terra tem, né? E fica no fogo por quanto tempo? Até ela ficar douradinha, né? Tem que ver e olhar se tá bom. Enquanto a carne tá no fogo, agora a gente vai preparar o que, Cirila? A polenta. A polenta. Sim. Então, caneta e papel na mão pra você anotar os segredinhos da polenta. Doze colheres de fubá, dois tabletes caldo de galinha, uma colher de manteiga e 700 ml de água. Bem básico. Bem básico. E vem cá, como é que prepara pra poder chegar nesse ponto, Cirila? E, ó, 700 ml de água na panela. Os dois cubos de galinha. Ah, já prepara na panela, então. Que já que você quer. Você colocou a água. Sim, então bota lá. Os dois cubinhos de tempero. E aí agora você vai dissolver com a manteiga. Uma colher de manteiga você põe. Aqui, ó, agora pra dona de casa não perder o ponto, porque essa pode ficar pilotada. Então você... Na água fria. Se fria, você faz isso, ó. Cirila acabou aparecendo na hora da venenosa. Não tem muito tempo. Vamos ver esse vídeo. O bolo de polvilho da Cirila, ele não gostou. A Cirila fez esse bolo que tem 15 dias. Era quando começou a aumentar a dele. O dia que ela fez, eu vou ter um pedaço que é bula a faca. Olha. Escutou o barulho? Não escutou. Pinheiro, escuta. Olha. Ah, não. Quer ver? Escuta aqui. Aí você expulou uma borracha? Ah, não, Cirila. Pelo amor de Deus. Cirila, o que aconteceu com esse bolo? Esse bolo, porque, tipo assim, ele é de tapioca. Ele não tem farinha de trigo. Então tem várias receitas de bolo de tapioca. Tem umas que não ficam duras e umas que ficam duras igual pão de queijo. Tudo que é de polvilho, tem de exceder a endurecer de um dia pra outro. Você faz um pão de queijo na hora, ele tá bom. Uma tapioca na hora, ela tá boa. Um pão de escoito de queijo, ela fica boa. Mas, quando você passa no outro dia, ele tá duro. Aqui, quando a água já estiver quente, você pode botar ele assim um pouquinho firme. Não precisa saber que ela tá quente não, tá? É melhor ainda pra ela não ficar empilhada, né? Voltando aqui pra polenta, ela não pode parar de mexer. Vem cá, eu fiquei sabendo que o Leonardo já foi lá na sua cozinha cantar pra você. Sempre canta, gosta de cantar, porque a vida de Deus é cantar, né? Tanto ele, como o Zé, sempre pega o violão lá e canta. Você era fã dele antes de entrar lá, Cirila? Sim. Era? É quem não é fã do Léo, né? Quem não é fã do Léo? Eu gosto muito do Zé também, das músicas do Zé. O Zé é maravilhoso. O Zé tem crescido muito, ganhado muitos fãs. E agora a casa deu uma balançada, mudada completamente com a chegada da Virgínia. Sim. E a Virgínia que te mostra muito na internet, né? Ela é uma bênção, né, a Virgínia? E por aqui, a Cirilinha prepara no quê? Da adim de tapioca. Isso aí é o quê? Da adim de tapioca, né? Sim. Da adim de tapioca, você vai ver o quê? Qualquer o que você quiser, pode ser. Nossa, isso é bom demais, Trê. De tanto você mexer, já tá pegando consistência. É, e ó, já tá soltando, já tá pronto. Então, você vai botar ela lá na geladeira. Ai, na geladeira? Na geladeira. Pra ela esfriar, você vem com a faca e corta. Ah, cortado com a faca? Sim. E como que é cortado? Passa a faca assim por cima? Passa a faca assim. Por isso que é importante ela não ficar tão grossa na forma, né? Sim, você vai cortar assim, ó. Ó, já tá vendo? Descubir o tamanho que você quer. Ah, entendi. Descubir o tamanho, você faz do seu jeito. Então, depois de algumas horas na geladeira, a gente corta e ela fica assim. Assim. Olha isso. Agora vai direto pra frigideira? Sim, vamos pra frigideira agora. Pode fritar ela assim, mas aí o fubá pra ela soltar, fica mais soltinha pra ela não grudar. A mandioca já tá prontinha. Atenção para as receitinhas que a Cirila usa pra temperar essa mandioca. Apenas orégano e manteiga a gosto. E tá bonita essa carne, hein? Cheirosa. Mandioquinha já tá na mesa esfriando. Eita, sexta-feira boa, hein, Cirila? Boa. Essa foi boa. Chegou a melhor hora do nosso prato feito com essa chefe de cozinha maravilhosa que é a Cirila Brito e a gente vai experimentar. Posso pegar, Cirila? Posso me servir? Pode, pode. Bora lá. Polencinha da Cirila. Vamos começar por onde? Vamos pela polenta. Ó. Gente, olha a crocância. Parece uma batatinha. Agora vamos lá na costelinha. Tá explicado porque dona Poliana Rocha não quer que você faça sempre esse prato, porque é impossível comer só um pouco, né? Parabéns, Cirila, pelo seu trabalho. Obrigada. Bom demais, né? Ah, eu adoro carne suína. É muito legal mesmo, né? Parabéns aí. Um abraço, viu, Cirila? Não te impedirão. Também não te mungkin. É uma coisa que você sabe. Obrigado.